Ae galera do canal, vou mostrar uma tubuna a vocês, estacionei o carro agora, tubuna na árvore, no centro da cidade. Um chame muito populoso, bastante abelha voando aqui, e bem manso. Ae galera do canal, vou mostrar uma tubuna, e bem manso. Ae galera do canal, vou mostrar uma tubuna, e bem manso.